Estamos deixando o nosso chalézinho, galera. Agora já é domingão, 10 horas da manhã. E precisamos partir, porque o check-out é meio-dia. Mas foi muito bom o tempo que passamos aqui. Foi. Mas ainda a nossa saga não acabou, né amor? Vamos continuar aí o nosso rolê aqui por Serra Negra, porque ainda tá cedo. Bora! É galera, partindo aqui da Cachoeira dos Sonhos. Papizeira demais, hein? Foi, foi sensacional, gente. Estamos aqui, muito bom a estadia aqui. Cachoeira, as piscinas aqui atrás de nós, ó. Acabamos de acertar nossa conta lá. Deu 69 reais. Foi o que a gente comeu ontem, né? O café da manhã, o lanche que eu peguei à tarde, suco, essas coisas. E vamos embora que nós vamos continuar. Agora eu vou filmar a estrada de terra pra vocês. De dia. Filmamos ontem à noite ela, né? Pra vocês terem uma noção como é a noite. Agora vamos filmar de dia pra vocês verem que é bem tranquilinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom que tá tranquilo Não tem ninguém nesse trem Vai ter umas barraquinhas Vai ter uma galera sentada lá Top O lugar é bonito Café da manhã aqui Sai R$34,99 por pessoa Café da tarde o mesmo valor R$35,99 porém A gente pode pedir o café da tarde Agora de manhã E é o que nós iremos fazer É o que iríamos fazer porque Preferimos torta de frango Tem a torta de legumes, queijo serrano Bolo de chocolate, bolo de fubá Gelé caseira e mais uma bebida quente É isso aqui que vamos pedir Tem uns pés de café aqui Onde a gente tá sentado no meio aqui Que legal E eu vou levantar e filmar o ambiente aqui um pouco pra vocês Esse Tem várias mesas aqui É uma bela vista Vou filmar um pouco mais pra baixo aqui Vocês vão ver várias mesas lá embaixo Estamos sentados aqui Onde a Mayara tá Aqui do lado tem um barzinho Que serve drink Provavelmente Eu vou subir E aqui tem mais mesa Pra galera sentar Ali tem a cozinha Ali tem a cozinha A vista por cima Aqui ó Eles colocam uns tecidos aqui Pra proteger do sol E aí pra cá tem mais mesa Aqui embaixo é onde estamos aqui Chegou o nosso café da manhã Café da tarde servido da manhã Galera Tá aqui ó Dois pedaços de torta de frango Dois pedaços de torta de legume Dois pedaços de bolo de chocolate Bolo de fubá Um queijinho aqui do lado Um doce de abóbora E uma geleia Aqui estão as bebidas Vai pedir um chá de erva cidreira Credo E o meu é um café com lente Top demais hein Vamos devorar Que deliciar E olha a vista aqui ó Que vista linda Ó Mudamos de mesa Estávamos na 19 Viemos pra 14 Porque 19 tava sol Mas essa vista aqui é top demais Lembrando que o café do pouso aqui Funciona de quinta a domingo Feriados e vésperas de feriados também Agora de manhã é mais tranquilo Porém o cara falou assim O rapaz O atendente falou aqui Que depois ali das 17, 18 Começa a lotar por conta do pôr do sol né E funciona aqui das 8 da manhã Às 8 da noite Vamos comer agora o nosso cafezão Vamos a parte melhor da vida Galera deixando aqui o café do pouso Lugar top hein Gostamos aqui Cafézinho a gente pegou Trinta e poucos Trinta e cinco reais Serviu bem Duas pessoas Eu e minha Pigníssima aqui Só o chá né Que a gente pegou a parte Um chá a parte Praticamente R$6,99 R$7 Mas estava bom Queijinha Torta de frango Agora a gente nem vai almoçar A gente pegou um café desse Bolo de chocolate Já é próximo do almoço também Já é onze e pouco da manhã Então satisfez bem Vamos seguir Nosso passeio Tchau 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 Tchau